Olá pessoal, tudo bem com vocês? Crash Resistance Training, metodologia de treinamento para resistência de força. Vamos começar a estudar então a técnica do CRT, as suas variáveis e os princípios bioquímicos e fisiológicos que regem essa técnica. Bom pessoal, o CRT aproveita o máximo dos sistemas energéticos de acordo com a sua ordem de execução, promovendo o desenvolvimento da potência e da capacidade, tanto a aeróbia quanto a aeróbia, por meio do treinamento de força, ou seja, por meio da musculação. Então, o CRT, ele inicia pela potência e capacidade anaeróbia, partindo posteriormente para a potência aeróbia, tomando como base para a sustentação do volume total do treino, a capacidade aeróbia do indivíduo. Então, o CRT, ele é uma técnica, ele é um método em que se respeita todos os princípios bioquímicos dos sistemas energéticos do corpo humano, partindo do sistema anaeróbio para o sistema aeróbio, controlando o volume de execução. Então, essa é a ideia principal do CRT, então, nós precisamos analisar com muita cautela a bioquímica e a fisiologia do exercício e, obviamente, falar sobre a bioquímica e a fisiologia do CRT, como mostra nesse quadro. Esse quadro fala sobre a divisão da resistência, o seu desenvolvimento, o foco principal, de acordo com cada tipo, cada divisão, a técnica, a variável executada dentro do CRT, assim como a duração do esforço, a duração da atividade executada, do exercício em si. Então, vamos verificar isso aqui com calma, olha só, a resistência de curta duração, em que o foco, o desenvolvimento do CRT, preconiza a potência e capacidade anaeróbia em esforços que duram até 3 minutos, aproximadamente, 2 minutos, até 3 minutos, o nome da variável se chama most powerful. Nós vamos ver mais adiante. Agora, a técnica para tal desenvolvimento se chama up-down sets, que nós vamos ver em um outro vídeo, ok? Essas são as variáveis do CRT e as suas justificativas explicações bioquímicas e fisiológicas, levando em consideração o volume da execução do exercício. Vamos ver um exemplo, então, para ficar bem claro, olha só, most powerful, foco, resistência de curta duração. Existem dois formatos que podem ser executados, 6 séries de 8 repetições ou 7 séries de 6 repetições máximas. O intervalo entre as séries de 15 segundos é um intervalo fixo. A justificativa para esse intervalo é para que ocorra uma recuperação parcial do ATP. Então, não é para ter uma recuperação completa do ATP, ela é parcial e mínima, inclusive. É importante salientar que a variável most powerful deve haver a manipulação da quilagem do exercício para que, de fato, seja permitido a execução de exatas 8 repetições ou 6 repetições, dependendo do formato escolhido, porque provavelmente o praticante não vai conseguir manter o mesmo peso da primeira série até a última série. Portanto, é necessário fazer reduções entre as séries. Isso é fundamental, porque o foco é manter o número de repetições estipulado pelo formato. Olha só, aqui tomamos como exemplo um exercício como o supino convergente, o supino feito em uma máquina, em que este exercício é executado, neste exemplo aqui, nesta figurinha, com uma bateria de peso, uma manipulação de intensidade aqui que pode ser de 5 a 10 quilogramas, por exemplo. Então, vamos supor o seguinte, vai começar o most powerful, 8 repetições, Essas 8 repetições devem ser que não permitam uma nona repetição, mas também que não fiquem na sétima repetição. É interessante ficar nas 8 repetições. Terminou essa série, essa primeira série com 8 repetições, retira então um pouco de peso, porque provavelmente o indivíduo não vai conseguir manter o mesmo peso após o intervalo de 15 segundos, mas existe também a questão do feeling do professor, do feeling do treinador. Se você perceber que essas 8 repetições foram executadas com uma certa tranquilidade, você até consegue fazer essa outra série com as mesmas repetições, com o mesmo peso. Mas, se você já perceber que não é possível manter as mesmas 8 repetições com aquele peso, retira um pouco do peso para que seja possível executar 8 repetições. Fechou essa segunda série, novamente, 15 segundos, e assim, sucessivamente, mantendo a mesma quantidade de repetições, o mesmo intervalo entre as séries, porque eu quero aqui manter uma recuperação parcial do ATP. Então, para que ele consiga chegar até o final, ou seja, até ele fazer a sua última série, tomando como formato aqui 6 séries de 8, que ele consiga manter as 8 repetições. É muito importante registrar o número de peso, o peso que ele fez aqui, e a quantidade de quilogramas que ele fez aqui, por exemplo, a bateria de peso, e comparar com a última série, até para desenhar uma curva de sequência, para desenhar uma curva de redução, para você saber se ele está melhorando a potência e a capacidade anaeróbia. Então, aqui, eu vou trabalhar o máximo possível da capacidade e da potência anaeróbia desse indivíduo. Quando ele terminar essa sexta série, neste formato, 6 séries de 8 repetições, encerra-se o exercício, encerra-se a variável most powerful, galera. Então, se levar em consideração a cadência mínima, né, para haver uma boa contração e extensão de 1 segundo, fase concêntrica, fase excêntrica, respectivamente, e os intervalos bem controlados, vai fechar, então, entre 2 a 3 minutos para trabalhar a resistência de curta duração. E aí, parte-se para a próxima sequência do Crash Resistance Training. Fechou, terminou. Trabalhei, então, o foco na resistência de curta duração, sendo que o professor, nesse caso, mantém o desenvolvimento nas repetições. Mantém a execução em 8 repetições. Isso é muito importante. Ok, pessoal? Se fizer no formato de 7 séries e 6 repetições, a diferença é que nós teremos uma série a mais, porém, com 2 repetições a menos em cada série. Mesmo assim, vai ficar em torno de 2 a 3 minutos, mantendo o foco na resistência de curta duração, trabalhando potencialidade, capacidade, anaeróbia, as custas de intensidade absoluta dentro das repetições estipuladas. Ok, pessoal? No próximo vídeo, vamos falar sobre a variável UpDownSets. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Respondo a todos eles com muito carinho. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.